Boa noite a todos, queridos Queridos irmãos, querido Prado, boa noite a todos Boa noite ao nosso Deus maior, nosso grande mestre Estamos começando nossa sexta-feira É bom lembrar para você que a Prop realiza há 13 anos o Prado Motorrock Com o apoio da Prefeitura Municipal Pela nossa querida Prefeita Maíra Brito Boa noite, senhora Prefeita Boa noite, querida Deus te abençoe Através da Secretaria de Turismo O nosso amigo e secretário Wander Noronha Boa noite, senhor secretário Agradecemos também a todas as secretarias envolvidas De saúde, de educação e de obras E também ao Ciclob, empresários locais O apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros E PRF, Polícia Rodoviária Federal Agradecemos a toda a imprensa presente E ainda a cobertura da Rádio Viagem do Rock Do grande Roberto Leal Como sempre, um trabalho maravilhoso Maravilhoso, legal, parabéns, Leal Muito bom Temos o apoio do Motoclube Aranhas do Asfalto Facção Prado Muito bom E também da Amo Bahia Agradecemos a presidente, nossa querida Maria Júlia Boa noite, senhora presidente, querida, linda Deus te abençoe Obrigado pelo apoio, pela parceria da nossa querida Amo Estamos juntos E ao publicarem suas fotos Utilizem a hashtag Prado Motorhockey Para que a gente possa acompanhar Os seus registros Do evento Queridos motociclistas Dêem preferência aos parceiros do evento Que estão com o cartaz de identificação em sua porta Tá bom São eles que contribuem Para realizarmos estas lindas festas Para você Então Vamos dar uma moral Vamos devolver O investimento a eles Apoiando-os Sem exceção Tá bom Procura O que você vai consumir Procura onde você vai achar Aquele ambiente Com informação De que ali É O homem nosso Tá bom Deixa eu ver Não esqueça disso Tá bom Bom Carso Tudo pronto Só passa lá para dar o nome Carso Carso Vamos ficar aqui curtindo vocês Tá Boa sorte Sucesso Rock and roll Te adoro Te adoro Eu abraço Veja participação Bela Motocurga Não motociclistas Vamos para cá Tem motociclistas E o dinheiro do evento Quem é que panto assina? Ei, ei E aí Quem é que panto assina o evento? É só prefeitura? Prefeitura, comércio local Obrigado. 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 O diabo é pai do rock. O diabo é pai do rock. E não é bad body rock. O diabo é pai do rock. Enquanto o pai me siga, minha filha, o diabo fica no meu lado. O diabo é pai do rock. Só o diabo é pai do rock. O diabo é pai do rock. Emốn de coro, Deus. Eu posso äraim de zame, eu posso éaim de zame. Tchau. 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 Senhoras e senhores, agora sim, estamos cumprindo aquilo que não conseguimos fazer terça-feira. Eu convoco a todos que estão ali no fundo, que estão sentados, vem até mim. Vocês que estão aqui na frente, venham até mim. Não, palco não, venham até mim. Venham curtir o calor com a gente aqui. Quem está para chegar, chegam até mim. Eu quero fazer vocês dançar hoje, ok? Aproveitando, quero salientar aqui. Ah, tá. Achei que acabou, achei que acabou. Bom, muito obrigado a galera do Audiencia, que estão cuidando da gente, assim, quase como se fosse sua mãe, sabe? É isso aí. Vamos lá, então. Vamos continuar. Let's go. Vai e prepara, olha como é a sala, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa piola tem um olho azul, essa lourinha tem caminho com frio, aquela índia tem soltar e no sul, essa murata é no povo do Brasil. A coxineira da farra da mepão, a cintecinha da farra do governo, a espalhona coxineira do feijão, a beligiana tentou de vela, pra vida, se manchava, já conta nela acesa, já conta bem e a cintacinha da força do planejão. A gente tem um olho azul, essa lourinha tem caminho com frio, aquela índia tem caminho com frio, Vai e prepara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha como para a luta. Essa piola tem um olho azul, essa lourinha tem caminho com frio, aquela índia tem seu saco e no sul, essa murata é no povo do Brasil. A coxineira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé, a caminhada coxineira do feijão, a beligiana tentou de vela, é sem comentar, olha como ela, olha como ela, olha como ela, ela senta, cachaça mesmo, tá mudando a volta dos planetas, tá bom, vocês tem, pra ser da solução, e não tá comenta, pra pensar em buscação. Vai, prepara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha como ela brilha, olha como ela brilha. Tenta que na área de jornal, fica trocar nela a mesa Tá caçamento, tá mudando a volta do começo Tá muito crescendo, tá aqui na solução Vira outra corrida, pra viver a educação Que a gente vai, repara Olha o que é a samba, olha o que é a vida Olha o que é a vida E você vai de novo Queria agradecer ao tio São Pedro Por hoje ter proporcionado essa noite maravilhosa pra gente Te devo essa E que bom que vocês estão curtindo Vamo lá A gente também não pode atrasar o cronograma Tá só atrás de panela Continua colocando todas pra mim pra cá Vamo chegando, vamo chegando Que o negócio é pra dançar hoje Tem tanta gente lá de menos Você tem que mandar um abraço Que às vezes eu acho que eu tô em menos Ah, pra quem não sabe O papai do rock and roll O rei pode ser o Elvis Mas o papai Foi o primeiro cara que botou Tudo pra funcionar E isso, eu tô falando de Bill Halley e seus comentários Vamo lá É isso, eu tô falando de Bill Halley e seus amigos Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ainda temendo a frente Quem anda com a gente tá pegando no chão A máquina quente é com o coração A máquina quente é com o pinturação A máquina quente é com o pinturação Muito obrigado, essa é o bar, o músico do Tum Favours Eu gostaria de agradecer Eu finalmente, depois de três anos Descobri aqui em Prado Tem cachaça Finalmente Eu ficava pedindo no bar Falar assim, ah tem uma cachaça mineira Então essa música eu gostaria de dedicar A todos os produtores De cachaça De cachaça É, eles Ou os que bebem mesmo É tão lupinha Eu não sei o que é melhor pra mim É tão lupinha Eu mesmo já sabendo o que vai dar no fim É tão lupinha Será que eu tô gostando de viver assim É tão lupinha Será que isso é bom ou ruim É tão lupinha? É tão lupinha É tão lupinha Eu não sei o que é melhor pra mim É tão lupinha Eu não sei o que é melhor pra mim É tão lupinha Será que eu tô gostando de viver assim É tão lupinha É tão lupinha Será que isso é bom ou ruim É tão lupinha É tão lupinha Isso é tão lupinha É tão lupinha Isso é essa lupinha E vou ficar no fundo Alcaldir Eu não sei o que é melhor pra mim Ou mesmo já sabendo o que vai dar o fim Será que eu tô gostando de viver assim? Será que isso é bom ou ruim? Se eu fosse pegar a tua cabeça A coisa do céu não se dá pra passar Se eu fosse daí morando e se eu fosse daí não morando Eu sou daqui e vou Eu se eu fosse que eu fosse daí morando O Putz 태mu nesse ao ano O dizer que eu sou assim Eu sei daqui já ficamos aí Eu sei se eu fosse daí Eu está dando drama Ah! Oh! 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 Amém. 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 Eu espero que tenha gostado. 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 Obrigado. Eu espero que tenha gostado. 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 Olha, de uma forma geral eu gostaria de dedicar tudo isso aqui A todo mundo envolvido no bravo motor rock Assim a gente não fica deixando faltar em tempo Isso inclusive com vocês Tá rebocado meu compadre Como os donos do mundo piraram Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo de viagem O moço se enche e é retado Ele tá doido pra tu usar comigo E sempre que você é enorme de toda a língua turística Arapuco está na massa e não adianta de fora protestar Quando se quer entrar no buraco de rato, de rato Você tem que transar Não miro muito com o planeta A planeta com o cachorro eu vejo E sempre que você Sempre que você se toca Eu já passei por todas as religiões, filosofias, políticas e lutas Aos 11 anos de idade eu já desculpei Ah, mas é verdade Ah, já disse aos 11 anos de idade E aí E aí E aí E aí E nada bem, nada bem, nada bem. Quando eu vou te chamar a música, vou lá, brasileira. Eita, a única linha que eu conheço é uma linha divinal, acerta a madrugada. Hoje a gente já não sabe, diga lá, não serve cabeludo, ou careca, ou um pouco cabelo, Cacheado, raça pare, prateado, peiteado. Se é da esquerda ou da traseira, não se sabe lá, mas é que eu acho. Raul Seixas e Raulzito sempre foram na ruim. Raul Seixas e Raulzito sempre foram na grandeza. Hora para aprender o jogo do sábado. Trazou do Deus e Golobezor. E a aventura de Raulzito sempre foi na cidade. Muito obrigado, pessoal, boa notícia pra vocês, lembra do que eu falei que a gente tava não querendo trabalhar o cronograma, né? Então, impreterivelmente, nós estamos chegando ao final do show. Muito obrigado, essa voz aqui do Xandão, essa voz que vocês escutaram agora no Viagem do Rock, foi o patrocínio de Xandão. É o seguinte, alguns viram o trecho do final, quer dizer, do início do show da terça-feira, só que alguns não estavam aqui, os outros estavam com o barco andando na frente do palco, né? Você é doido? Portanto, eu tava dando agoniado ali com isso aí. É, tá. Não me interrompa, eu tô falando. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer agora a ordem contrária do que a gente tocou. Só pelo, continua segurando aí. Tem nada como o tempo após o contatempo no meu coração Que não vale a pena ficar, apenas ficar Chorando e rejogando até quando, não, não E como já dizia Jorge, maravilha Plague de razão Mas vale uma píria, não? Do que você faz voando? Não, você não gosta de mim Mas tua filha gosta Você não gosta de mim Mas tua filha gosta Ela gosta do tanto, do tempo, do tempo, do tempo, do tempo, de costa Ela não quer repetir, se arrisca, me diz que me descoca Você não gosta de mim Mas uma filha gosta Mas ela não gosta de mim Mas uma filha gosta E eu sei que gosta Deitada como um dia após um dia No meu coração Que não vale a pena ficar A minha pena chica Chorando o risco E como já descia Joga de uma filha Plena de razão Mas ela é uma filha não Do que gosta só mesmo Você não gosta de mim Eu já sei Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah! Nothing really does Anyone can see Nothing really matters Na bateria, Guilherme, salt As guitaras e vocais ou os gregates And so Nothing really matters To me To me To me To me Boa noite, não é? A gente pode sair do pau? Veja bem Veja bem Você é o tipo de cara Que se tu sair do palco A gente vai me dar Então não quero brigar não Se eu mandar mais uma Você me dá um abraço Claro, claro Vai lá bom Manda essa ideia pra nós Eu quero agradecer A cada De vocês A todo mundo Que direto ou indiretamente Ajudou a gente A estar aqui esse ano A gente até achou Que seria impossível A banda vem dois anos e tal Acabou Temos que procurar outros rumos Como diz a música do Brad O que também E pra nossa surpresa Esse ano foi muito Da gente vir Foi pro apelo De vocês Muito obrigado Vocês que chegarem A gente recebeu Da galera Aqui do Prato Poco Rock Todo mundo que tá envolvido Renato Catiana O Oswaldo Marco Amelio Todo mundo Aí inclusive Um cara lá em Navarra de Maricá Fala assim Você vai pi Mas eu não sei Você vai pi Ele falou isso comigo E depois ele mandou um recado Eu não falei que você ia pi 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 Ok Então vamos lá Vamos tocar Rock e Roll Alô Bandeiras Bandeiras Dá um pulinho aqui no palco Vai Bom dia Agora uma música Vocês cantarem com a gente Inclusive Lhe do Prato Poco E aí Tchau, tchau 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 meus irmãos, prata, prata e pronto estamos lá no ano que vem que nós vamos marretar isso aí a sempre o ano inteiro, ano que vem vamos estar aqui se Deus permitir estamos juntos nossos agradecimentos também as secretarias envolvidas de saúde, de educação e de obras e também ao CICOB os empresários locais o apoio da polícia militar polícia civil, corpo de bombeiros de nossa querida PRF polícia rodoviária federal, a cobertura total da rádio viagem do Roque, temos o apoio também do Motoclube Aranhas do Asfalto que vai ser batizado aqui amanhã amanhã nós teremos uma festa lindíssima aqui amanhã Motoclube Aranhas do Asfalto Facção Prado vai ser lançado amanhã e também nós vamos lançar também Aranhas do Asfalto Facção Macaé tem ali o ônibus nós queremos ali nós vamos fazer nossa brincadeira lá nós vamos ficar unidos para receber essas duas facções dos Aranhas do Asfalto Prado Bahia e Macaé amanhã Marja Maia meu respeito meu respeito me dá essa moral essa minha mão aqui Máfia Maia lá de Campos São Fidelis brigadão meu irmão valeu 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 presença ali olha é um abraço do apresidente tá vamos juntos bom e vamos lá gente vamos deixar agora a nossa DJ começar a mandar o pranjo do governo dela e daqui a pouquinho nós voltaremos tá bom DJ sucesso boa sorte do apresidente do apresidente tá quase da ponte você tá aqui olha meu comunhão passei eu vou com a volta que que aí meu parceiro agora é um papo dois com a dois a mãe da puta vai 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 Tchau, tchau.